E que pra que a festa não perca o pique logo no começo Nós temos o prazer de iniciar essa noite Com Fernanda Abreu Acompanhada de Ebert, Vianna e Funkin Lata Abreu A manta Abreu A vaca azulva da marotona Do raise emoba later Ferramenta eragenta No ca Sedul坐 E a journa a vi na extraordinary Wivrou o過 Ai, que pode não quiser É lá, também Já me dá 1196, 7h30 da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar É, tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1196, 10h20 eu vou pra lá Tá marcado pra chegar Ouviu dizer, ouviu falar Não sabe, vem, deixa pra lá 10h20 eu vou chegar Pra ver o que há Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Vamos bater lá O dia 15 eu nem acordei Já vou ter que almoçar Tá marcado pra chegar Eu não escuto o que eles dizem Não escuto o que eles falam Não fale igual, não digo amém Tem que falar com o G Tem que falar com o Zé Batum, maré Seis e meia tô parado Todo sol amontoado Na lagoa do alimento Tô parado Voluntário, som do e-mail Tô parado No rebolso, samba, eu velho Tô parado pra ver Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Swing, balanço, funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Vamos bater lá 47756 No batum, samba, funk Da alegria, arrastão Ouviu dizer, ouviu falar Não sabe bem, deixa pra lá O batum, samba, funk É o pé Depois da salto Já de dois, tudo em cima Já no clima Vou correndo te encontrar Tá marcado pra chegar Vou te buscar, vou te pegar Vou te apanhar pra te mostrar Pra ver o que há Pra ver o que há É só subir, sem se cansar Depois você vai trabalhar É, só você vai trabalhar 10 e 20 eu vou chegar Pra te pegar Pra ver o que há Pra ver o que há É só subir, balanço, funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata É só subir, balanço, funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Vamos bater lá Uma palanca, qualquer palavra Brace, uma palanca Batum, samba, funk Uma palanca, qualquer palavra Fernanda, uma palanca Uma palanca É o som que balança o funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata É o som que balança o funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata É, na lata É, na lata Sim, que balança o funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Sim, que balança o funk É o novo som na praça Batum, samba, funk É o veneno da lata Vamos bater lá Batum, samba, funk